Relativamente à suspensão do processo, é correto afirmar que, se o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, o juízo cível poderá examinar incidentalmente a questão prévia se, proposta à ação penal, decorrer o prazo de um ano sem pronunciamento do juízo criminal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie à justiça criminal. § 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de três meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. § 2º. Proposta à ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na partigo final do § 1º. § 2º. § 2º. § 3º. § 2º. § 3º. § § 4º. A CIDADE NO BRASIL